Ah, que que é isso? Tem alguém me atacando, pai, que que é isso? Não, faz isso! Pronto. O que é aquilo ali atrás? Vou matar. Não, deixa que eu vou, é bom pra eu me treinar, vou treinar, vou treinar. Ai, meu Deus do céu, quase eu acertei. Não. Ei, o que é que a gente vai fazer aqui hoje mesmo? Treinar você. Ah, mas a mamãe disse que era por eu estar estudando. Não, primeiro você tem que treinar. Tá bom, tá bom. Ei, tô assistindo aqui, vindo pra cá, quem é? Dali, ó. Ah, não. Ah, não, é o Trunks-Cocô. Anda logo! Vem cá, vem cá, vem. Ora, ora, ora! Esse não é o Trunks-Cocô. Cala a boca, anda logo! Tô chegando, calma. Pode jogar o caminhão com a minha Haneli? Pode? Me força, a minha, pra escojar e demora. A-me, a-me. O que é isso? Ah! Eita! Você deixou me acertar com isso! Não, eu quis acertar seu pai, que idiota mesmo. Goku, você tá com esse poder fraquinho, você tá fraquinho mesmo. Ó, ó, o que você tá fazendo? Sabe o que é isso? Eu tô com o meu Kamehameha quase pronto. Quem sabe o que é isso? Eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe! Ai, não me desce! Caiu aí? Não, eu tô aqui, ó. Ih, seu é o seu filho, né, Vegeta? Ah, você viu o seu? Bem mais forte. Pelo menos é forte, né? O seu não, o seu não consegue fazer nada. Pega, pega, pega. Eu com certeza é bem mais fraco que eu. Destruam o planeta! Como é que é a história aí? Eita, lasqueira! Vocês estão bem? Você acha que você aguenta? É, Jay. Estamos. Pai, você tá um pouquinho grande? Tranks, vem aqui. Não se misture com essa gentalha. Vem pra cá. Ah! Tá bom. O que você tá falando? Sabe o que você tá de Super Saiyan Blue? Meu pai também vira. Ele já me ensinou isso aí, ó, queridinho. Ai, meu. O quê? Como é que é a história aí? Uma coisa que ele nem sabe usar. É, muito burro. Vou despertar depois da batalha quase morrendo. É muito burro. Ó, Tranks, deixa eu te perguntar um negócio. Que foi? Como é que é um pai tão inútil? Como é que é a história aí? Tô cheio. É difícil, né? Eu não sei se ele é inútil. Ele é forte até, mas... É difícil saber, né? É, muito difícil saber. Ai, pertinho. Você não tem sua mensagem ainda, Tranks? Eu tenho. Ah, achei que não tinha. Não, eu tenho, menino. Mas, tipo, pra que que eu vou usar? A gente não vai brigar? É verdade, faz sentido. Eu tinha virado aqui só pra intimidar, mas não dá nada. Ai, não. Perei poder errado. Verdade, adorei essa ideia. Ah, Vegeta. Ah, Vegeta, deixa eu só fazer um negócio aqui. Não fala comigo. É um teste, esse bem de leve, se é que vocês estão brigando, eu acho que eu posso testar meu poder também, não posso? Que poder é isso, meu filho? Black! Calma, eu quero testar também aí. Gank! Não, meu chão tá ali, eu quero testar o... DAMA! Eita! Eita, feio. Você tá quebrando tudo, moleque. Tinha que ser seu filho mesmo, né, Goku? GANKY DAMA SHOKE BRANCA! Não fale assim do meu filho, seu idiota. Nossa, foi pequeno, pê. Foi parar lá embaixo. Foi pequeno. Só sabe destruir as coisas. Não! Não tem nada. Eita! Bora destruir essa coisa do templo fake? Vamos! Kameame... Calma, calma. Calma, deixa eu fazer um negócio aqui. Ah! Não tá isso, não! Ele tá destruindo tudo! Seu filho, hein? Ah, isso aí, ué. Isso aí, ué. Esse aqui é fake, pai. Não se preocupe. Esse aqui ninguém usa. De verdade, de verdade não explode. Ah, do outro lado tá ali, ó. De verdade. Black! Que? Filho, filho, filho. Que foi? Tive uma ideia. Que ideia de quem? Por que você não batalha com o filho do Vegeta? Não sei se vai ser mais forte. E se eu for mais forte? Pode derrotar os dois. Quem quer brigar comigo? E vou te dar um prazer em cima. Vai bater nele. Ele é fraquinho. Calma aí. Calma aí. Quem quer que dê uma broca? Eita! Eu acho que como o seu filho é meio retardado, né? Como você usa falar isso de uma filha? Como é que você usa essa palavra pra falar de mim assim? Gênio falha assim do meu amigo? Eu sou seu pai, eu mando você. Cadê você? Você acha que pode falar assim comigo? Cadê você? Você viu como ele falando com você? Cadê você? Ah, não. Eu não se oparei pra ele sozinho, Trex. Vem cá. Calma aí, menino. Eu tô fazendo negócio aqui. Eu não se oparei pra ele sozinho. Vem cá. Ah, mas a gente é assim. Vamos fazer a fusão. Eu vou dar uns tapas nesse menino agora. É isso que eu ia falar com você. Cadê você? Cadê você? Se você me bater, você pode pedir pra se arrepender agora. Vou fazer a fusão. Carrega o quê? Não, não. Vai. Carregar? Tá bom. Agora vai. Fusão. Ah! É, foi? Espera. Como é que é fazer a fusão? Você ativou o seu aí? Tô carregando. Mas você ativou o negócio lá? Ativei. Tem que deixar off ou um? Um. Tá bom, tá ativo. Vai. Tô carregando. Vai. Fusão. Fusão. Rá. Tô carregando. Nós somos compatíveis, eu acho. Como eu disse, não se misture com esses povos fracos. Vai ficar foda aí. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Tentereza? Vai. Sim, sim, sim. Fusão. Deixa off lá no negócio. Tá, peraí. Eu vou deixar então. Vai. 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 Confia. Confia. Não vai. Não, você viu. Não, eu vou deixar. Eu acho que você que tem que deixar off. Pronto. Pronto. Vai. Não, tá dando certo. Carregado. Nós somos compatíveis, Trunks. Não é compatível. Não. 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 Eu vou destruir todo o planeta. Como é que é a história? O que que vocês vão fazer? Nada. É culpa do seu. É a maior influência do seu filho, hein? Não tem nada a ver com ele, viu? Para o espalhão. Não, não tem nada a ver com ele. Eita, Pet. O que que vocês vão fazer? Eita. Se eu não conseguir me acertar, só no que nem. Black. Gank. É, dá licença. Não, não tem nada a ver com ele. Para dizer isso. Kamehame. Vocês sabem que vocês vão acabar com tudo, né? Esse é o objetivo. E na hora que vocês quiserem treinar? A gente vai nessa daqui do lado, burro. Essa era bem. Ele ficou no verdadeiro. Ah, o Vedito é muito lerdo. Como é que é? Você quer lutar contra mim? Você quer lutar contra mim? Você vem. Eu sou o príncipe do Saga Queen, você sabe, né? Carrega aí, velho. Você vem cá. Vem cá. Que príncipe é mais fraco. Eu vou me tornar mais forte agora. Vem, Vedito. Você é mais forte do que eu? Desce aí para eu te deitar na porrada. Enquanto você briga com ele, eu vou brigar com o teu pai. Desce aqui, Vedito, para eu te deitar na porrada. Vem cá, velho. Vem. Ai, criança, violente. Eita. Vem, Vedito. Vou te deitar na porrada. Eu cresci. E eu consegui despertar o meu poder máximo. Vem cá, Vedito. Eu vou bater em você, moleque. Você vai chorar. Aham, não estou vendo você me batendo, não. Então, então, então. Dá licença. Então. Ai, está aquecendo que o filho tem qualquer mais forte que o Vedito. Não, menina, é que eu não quero te bater, senão eu vou te machucar. Cara, para de fugir, que não é uma mariquinha. Cá, me, rá, me, rá. Eita. Ó, você vai destruir a terra. Vem cá. Aí você vai querer. Você está fugindo demais, cara. Vem lutar. Vamos ver. É, eu acho que seu pai morreu. Para falar a verdade, eu vou embora. Eu acho que seu pai está morrendo também, viu? Só para deixar claro. Eu vou embora aqui, entendeu? Porque eu não quero bater em criança. O que você usou aí, ô, Trance? Eu não usei nada. Cara, ele está fugindo. Seu pai é muito covarde, velho. Eu não quero bater em você, menino. Que bater em mim? Ele falou que é logo, seu idiota. Ele está fugido. Então vem, então vem, então vem. Vem, vem. Vou te ajudar, cliente. Mostrar o orgulho de um Sayajin. O que é isso, filho? Pensei nada, acho que eu luto contra ele. Ah, eu queria destruir ele. Não, você ia destruir o meu pai. Tinha que deixar para mim também, mãe. Não, eu também queria destruir ele. Bora fazer uma competição para ver qual é mais forte? Bora. Vai, se separa. Vai, vai. Black, gay, dama. Dama, vai. Eu senti igual. Eu vou passar ali do meio. Vou passar agora, velho. Eita, nasce. Estou. Estou? Estou? Esporrou a minha. A minha ação. Esporrou a minha. Cadê? Meu Deus. Acho que a gente é muito forte. Vamos virar de outra situação. Vamos, vocês precisam primeiro derrotar o Bios, que ele é inútil. Se derrota ele, é verdade. Bora, então? Bora. Bora virar Deus. Bora virar Deus.